Fala galera, ReviewTrio na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez trouxemos o Defende, sim, o Duende Verde da Toys Era, a versão Premium Edition, né, o Duende Verde aqui sensacional na escala 1 para 6 com planador e cara, a gente vai dar uma olhada nessa figura, eu tô super ansioso e eu tava aguardando ela com uma ansiedade, assim, enorme no hype do filme do Homem-Aranha, enfim, cara, se você tá curioso pra dar uma olhada nessa figura, fica aí com a gente, mas antes já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e agora a gente vai dar uma olhada nessa embalagem. Galera, essa embalagem é dividida em duas partes, né, a primeira contém a figura e depois tem um outro blister, tem um outro box que vem o planador, mas é uma embalagem bem bonita, simples também, né, aqui a gente tem uma imagem do Duende Verde em relevo, invernizado, bem legal, logo da Toys Era, a Defende, né, é um personagem não licenciado, então ele não pode vir com o nome Green Goblin, Duende, essas coisas, então eles acharam melhor colocar esse nome Defende, né, uma tradução, seria o demônio, né, enfim, ficou bem legal, simples a embalagem, aqui na lateral nós temos a silhueta aqui do Norman Osborn, aqui na outra parte bem bonita, a letrinha metalizada, bem bonito o acabamento aqui da embalagem, e no outro verso nós temos uma versão aqui do Duende Verde, bem legal, mostrando a dupla personalidade dele, né, do Norman num lado e o Duende no outro. Aqui atrás tem umas informações, né, de produção, licenciamento, enfim, e uma imagem do planador. Agora eu vou, vamos tirar a figura aqui da embalagem, vamos dar uma olhada em tudo aqui. Agora nós vamos tirar, Defende aqui da embalagem, nosso Duende Verde, aqui com a esponinha de proteção, E essa é basicamente a apresentação que a gente vê aqui, proteção aqui, demais, tem a figura, aqui na parte de baixo nós temos a base. Cara, na sequência eu vou tirar tudo isso aqui e a gente vai dar uma olhada em cada elemento e na figura, então segura aí. Tá aí galera, já tiramos tudo dos blisters e são todos os elementos que vêm com o Duende Verde, começando aqui por essa haste enorme, né, porque ele vai ficar suspenso aí pelo planador, então você segura. Pra colocar ele, né, sempre vem aqueles grampinhos pra você pendurar na cintura do personagem. Aqui um suporte menor, né, creio que seja pra colocar no planador, né, bem legalzinho também, tiveram essa preocupação. Aquela outra haste, né, que segura a sacola do personagem, padrão, né, que vem nas figuras 1 pra 6, a base muito bonita também, com essas rachaduras, o nome Defende, né, Uma tradução seria, ó, o demônio, né, como não é uma figura licenciada, então a Toysera tem que dar um outro nome pra essa figura. Destaque pras bombinhas, né, as granadas em formato de abóbora, ficaram bem bonitinhas também, curti, bem legal. Ele vem com essas quatro mãozinhas, as duas são iguais, né, uma direita e esquerda, mas olha que bonito a pintura, né, ele é um verde metalizado, então ficou bem bacana. Ele com a mãozinha relaxada, outra aqui com os punhos fechados. Bonita, né, demais essa pintura. E agora a gente vai dar uma olhada na figura aqui do duende. Bem bacana, gostei. Cara, ficou muito legal aqui o capacete dele. A gente percebe que tem uma tela, né, tem uma boca aqui de um personagem. Lógico, eles não esculpiram, né, mas eles tiveram cuidado de colocar uma boquinha aqui e protegeram com essa tela. Cara, um destaque pra essa armadura dele e essa pintura metalizada. Ficou muito bonita. Aqui a sola do sapato. A bota dele aqui. Escultura ok. A armadura ficou muito bonita. Cara, essa pintura realmente é o que enche os olhos, assim. É muito brilhante, é muito viva. Tem um douradinho aqui dos olhos. Pois era, mandou bem, né. Aqui é um material todo emborrachado. Parece um latex. Lembra até outra coisa. Será que vocês me entendem? Mas ele é todo bonitinho aqui, emborrachado. Daqui a pouco a gente vai ver as articulações, ver se realmente dá pra brincar bastante. Mas ele ficou muito bonito, cara. Eu gostei muito, bem detalhado. Era a figura que faltava na coleção de todo fã de Homem-Aranha. Outras empresas só fazem o personagem principal, mas esqueceram do vilão na escala 1 pra 6. E a Toys Rarrow fez o Defind, né. Definde. O demônio. O Green Goblin. O nosso duendezão da massa aqui. Ficou muito bom, cara. Ficou muito legal. E... Sem palavras aqui. Agora a gente vai dar uma olhada nas articulações aqui desse personagem. Então a gente já consegue rotacionar aqui a cabeça dele. Para um lado, para o outro. Aqui também. Ó, que legal. Pra cima. Olha, vai até bastante. Pra baixo. Vamos abrir aqui os braços. Os braços, né. Tem aquele fator que limita, né. Por ser um emborrachado. Então aqui é o máximo que ele vai. Você pode até esticar um pouquinho. Mas tem que tomar um cuidado aqui com... Com a costura. Pra não rasgar. Ele tem uma articulação borboleta aqui bem de leve. No ombro, ó. Permite você fazer um pouquinho de poses um pouco mais ousadas. Já aqui pra frente, ele não vai. Né. Você pode, no máximo, jogar um pouquinho aqui pra frente. Tem articulação aqui no... No braço. Mas essa parte aqui dele pra frente, ela é um pouquinho complicada. Rotação aqui no punho, normal. Mexe, bonitinho. Vamos ver aqui o tronco. O tronco até que vai, mas volta. Devido a ser muito emborrachado, então tem esses fatores, ó. Mas aqui ele vai pra trás. Pra frente aqui dificulta um pouquinho. As articulações da perna também, ele não abre tanto. Né. Ela não tá abrindo aqui. Mas tem que tomar cuidado. Você tem que testar o limite, né. Tem que ver até onde você pode esticar pra não estragar. Deixa eu ver se ele vai pra frente. Também vai. Ó, tem articulação até boa, né. Eu pensei que por ele ser emborrachado, fosse atrapalhar. A articulação aqui no joelho, boa também. Também aqui é o máximo. Ele não vai mais do que isso. E também, aqui nos pezinhos... Ah, tem na perna. A perna também articula. Pra dentro e pra fora. Legal, legal, curtir. E os pezinhos articulados. Tanto pra frente... Não, ele não vai tanto. Só pras laterais. Bom, confesso que uma figura... Com muita borracha, né. Com muita borracha, né. Surpreende também com o nível de articulação. Lógico, não dá pra você articular tanto, né. Mas já dá pra fazer algumas coisas legais. Umas poses. Dá pra brincar bastante aqui com essa peça aqui do Duende. Pessoal, agora a gente vai pra segunda parte. Onde tem esta outra embalagem. Que é onde fica o planador, né. É uma proteção de espuma. E cara, olha que sensacional que tá o planador do Duende. Todo bem protegidinho aqui. Condicionado. Sensacional. Vamos tirar ele aqui com cuidado. Eita, prendeu aqui. Ele é pontiagudo. Pronto. Soltou aqui. Cara, demais isso aqui, hein. Enorme, cara. Muito bonito. O planador aqui do Duende. Ele é bem pontiagudo. Cara, ele é bem fiel, né. Ele é articulado aqui nos pés. Ele movimenta. Você consegue rotacionar. Tem um encaixezinho aqui pra colocar os pés do personagem. Ah, ele rotaciona também. Um pra cima, um pra baixo. E ele gira aqui, dá um 360. Que demais. Opa. Essa parte aqui de baixo tem uns pistões aqui. Caraca, que demais. Olha só. Pra você articular aqui. Deixar o planador dele bem dinâmico. Cara, eu gostei disso daqui. E é metal. Ó. Um metalzinho aqui. Sensacional aqui o trabalho da Toysera. Cara, demais. Gostei pra caramba. Na sequência a gente vai colocar o Duende. Cara, mas lindo demais. Olha pra você. Olha até o máximo dele. Caraca, que demais. Super feliz aqui com essa aquisição. Confesso que pra uma figura não licenciada, essa peça teve uma aceitação muito boa no mercado. Também a Hot Toys dormiu no ponto, né? Só lançou o Homem-Aranha na época e esqueceu os vilões. Então a Toysera é uma empresa que sempre dá uma atenção aí com figuras não licenciadas e outras figuras que são esquecidas aí pelas grandes fabricantes. Demais. Demais. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu já coloquei o planador na base. Ficou bem legal. E tá sendo uma batalha pra colocar o Duende em cima do planador, né? Então falando em batalha com o Duende... Opa. É... Isso aqui foi... Eu fui atropelado pelo Motoboy no meio fio, né? Então... Vamos lá. Vamos colocar ele aqui. É uma batalhazinha mesmo, ó. Já encaixou o primeiro pé. Agora a gente vai fazer uma abertura aqui no outro pé dele e vamos fazer o encaixe. Espero que ele não caia. Então tem que tomar cuidado pra ele não ficar tombando, né? Aqui foi, ó. Encaixou. Maravilha. Maravilha. Ó, que legal. Opa. E aí você tem que dobrar o joelho, mexer o tronco, mexer o lado pra que ele não caia, né? Pra que não tenha nenhum tipo de problema com a figura do Duende. Galera, incrível como casou aqui o Duende Verde com o Duende Júnior, o Norman e o Harry Osborn. Olha que legal que ficou na coleção. O Duende com o Planador, o Duende Júnior, né? O outro Duende, que é o Harry. Ficou sensacional. E, cara, dá um up na coleção. Com certeza ter esses dois vilões aqui na coleção. Galera, que peça é essa da Toysera do Duende Verde? Sensacional. Eu gostei muito dessa figura. Cara, ela chama muito a atenção. Ainda mais o Duende em cima do Planador, que, cara, com certeza chama atenção e destaque na coleção. Maravilhosa essa peça. Não tenho nenhuma crítica. Eu gostei pra caramba o Planador. O cuidado que eles tiveram em colocar uma haste pro Planador, uma haste pro personagem. Você pode pendurar tanto o personagem pela cintura com o Planador ou só o Planador. Então eles tiveram todo esse capricho aí. A figura é muito bonita. Tem um acabamento sensacional. Eu gostei da pintura com esse verde metalizado. E o capacete dele ficou demais. É uma figura que não tem muitos acessórios, assim, de mãos, de bombas. Ele só tem o necessário. É uma figura que apresenta o necessário. E esse Planador, então, cara, rouba a atenção. Os detalhes são lindos. E, cara, esse é o maior vilão do Homem-Aranha. Essa versão do Duende Verde, que dá dor de cabeça pra tudo quanto é Miranha. E, cara, super feliz com essa aquisição. 2-0 aí ganhou uns pontinhos aí no meu coração e também na coleção. E é isso, cara. Se vocês gostaram dessa peça, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse Duende Verde. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like de vocês. Se você não tá inscrito, se inscreve no nosso canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, cara. Que tem muita coisa bacana na nossa coleção. Tem muita coisa boa que tá por vir. Pra gente compartilhar aí com todos vocês. E é isso, galera. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve. Valeu!